A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. De acordo com os levantamentos realizados pelo Observatório do Clima, entidade que reúne diversas ONGs, os acordos recentes firmados entre o Governo Federal e a Frente Parlamentar da Agropecuária, a bancada ruralista, para se manter ao cargo, custarão as cofres públicos e gerarão impacto na ordem de cerca de 30 bilhões de reais. Esta informação foi publicada na coluna Carlos Hitchell, membro do Observatório no jornal O Valor Econômico, nesta segunda-feira, 21 de agosto. Veja mais em sul21.com. Primeiro investigado a firmar um acordo de delação premiada no âmbito da Operação Zelotes, o ex-auditor da Receita Federal, Paulo Ricardo Cortes, citou a RBS entre as empresas envolvidas no esquema de fraudes de decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O Grupo de Comunicação do Rio Grande do Sul é suspeito de pagar cerca de 15 milhões de reais para a SGR Consultoria, do advogado José Ricardo da Silva, um dos principais investigados na operação. A notícia completa você confere em Brasil247.com. Poderá ser votada na quarta-feira, 23 de agosto, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, a PRS 13 de 2017, que trata da dívida com o Fundo Rural. Na quarta-feira passada, 16 de agosto, o projeto já havia sido pauta na comissão, mas devido a um pedido para análise do texto por parte da senadora Simone Tebeti, do PMDB, a votação foi adiada. Esta é a quarta vez que o projeto entra para a pauta. Estas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br